Me surpreendi agora. Ih, rapaz, outro cara aqui. O cara... Não! Não! Não, não. E aí, galera, beleza? Que eu tô vendo o vídeo de hoje mais um vídeo de Skyward, galera. Hoje eu tô com a skin do Sasuke, do Pokémon. Tô zoando. O Sasuke do Naruto, né? Essa skin quando ele vai pra falar com o Timaru, o melhor amigo dele, BFF. Tô usando. Mas, galera, vamos lá pra primeira partida de Kaoros, que hoje o vídeo tá muito épico. Como é que eu sei disso? Eu posso fazer ainda antes do vídeo, né? Ou depois do vídeo, quem sabe? Então é isso, galera. Vamos ver a primeira partida. Eu já volto. Ok, galera. Vamos lá pra primeira partida. Eu tô aqui nessa ilha. Esse Kaoros aqui é meio tenso, né? Meio complicado, porque só tem BR. BR, mas como aqui tem um comando famoso e lindo comando barra Nick, é... o meu tá Nick ali fã do JV, mas, tipo... Eu botei fã do JV, tá ligado? Pra ninguém desconfiar e tal. Não tem nada a ver e tal. É... e eu não tenho tio aqui, então não posso usar o tio. Mas aqui tem a flash, né? É outra situação. Que não tem nada a ver agora com esse tio, né? Ok, vamos tá ruxar... Não, não tá ruxar não. Peraí. Vamos deixar a galera gastar a flash primeiro, porque tem a galera que é meio que suicida. Ó, já caiu um. Já morreu um, tá vendo? Vamos pra galera da bobeira ali, ó. Aquele cara da bobeira ali, ó. Vai, tenta fazer a ponta. Neguito. Vai, vai, pode ir. Segura aqui, vai. Oh... Um golpe duplo no meio dele. Ih, rapaz, olha ali. Vamos pra esse ponto aqui. Parece a ilha, quer dizer. Vamos pra cá. O cara aqui, tá brigando ali também. Oi, senhor, tudo bem? Ali atrás do senhor. Nossa, dois caras. Dois caras. Boa sorte aí. Boa sorte aí. Dois caras. Caraca. Meu Deus. Que isso, JV? Caraca. Nossa. Me surpreendi agora. Ih, rapaz, outro cara aqui. O cara... Não, não. Não, não. Eu sprint divulgou. Não, galera. Eu tava tão bem. O cara agora vai ganhar esse jogo. Olha, eu só vou dizer esse cara que vai ganhar agora. Certeza. Nossa, galera. Mas vamos lá pra segunda partida. Eu já volto. Vamos lá, galera. Pra segunda partida. A primeira foi um... Um fail total. Um fail total. Vamos pegar os itens. É, sempre os mesmos itens pra todo mundo. Ainda bem. Todo mundo tem igualidade aqui. Igualitariedade. O que eu tô falando? Aqui. Não. Organiza o inventário direito, JV. Dois, três. Não, três. Não. Aqui. Não. Peraí. Calma. Meu Deus. Ok. Vamos ver quem é que quer matar quem primeiro. Vamos pra cá. Eu não tô usando que tem outra, galera. Eu tô usando vida extra, né? Mas eu não tô. Ui. Doeu, hein? Vai. Eu quero que você venha pra cá. Isso, garoto. Boa. Toma uma ponte. Vai tomar duas flechadas agora e vai morrer. Falei? E aí, cadê a flecha dele? Ah, não tem mais flecha. Ele tem ar com força 1. Caramba. Ele tem chique em tempo. Caramba. Esse cara tava bem. Ok. O cara tá quebrando madeira ali. Então vamos lá logo nessa ilha desse cara. Nesse cara aqui. Quebrando madeira aqui. Ele não tá me vendo ainda. Ele tá olhando pro chão. Não sei por que tá olhando pro chão, né? Tudo bem. Pode olhar pro chão, moço. Não liga, não. Ok. Comi. Bola lava, lava aqui. Ok. Não tinha madeira, né? Eu tenho poucos blocos agora. Um balde água ali. É um sinal. Tem que pegar aquela água. Eu tenho que... Caraca, eu tirei o shift agora. Se eu clicar no F1, se eu querer. Meu Deus. O que tem isso? Meu Deus. Nossa, dá muito medo de tirar o shift. Pra quem não sabe jogar skyrores, por favor. Não tira o shift. O central shift vai ser um problema. Caraca, fiada. Oba. Obrigado vips que estão me dando suas espadas. Ou o cara se compra com kits. E acaba me dando suas espadas. Porque morre. As mentalmente. E agora tem um ar cantado também. É, não tem como ninguém me enruchar agora, não. Vai demorar um pouquinho. Eu vou ver se alguém vem pra cima de mim. Ih, madeira. Madeira. Ih, madeira. Peguei. Madeira. Agora tem um bloco suficiente pra fazer ponte. Vamos lá. É, quatro. Ok. Ok. Balde. Vou botar a bola do lado aqui. Ó, a galera confusão. Confusão, 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 confusão. É da hora essa confusão. É, o cara não tá me vendo aqui também. O cara tá seguindo na flecha. Parece meia hora que ele tá seguindo na flecha. Menos um. Ok, vem aqui. Se ele vem aqui, ele toma lá. Ih, eu tô sim. Ih, caralho. O cara acha que eu vou cair em lá, velho. Meu Deus, hein. O cara acha que eu sou ruim. Não, tô zoando. Não sou muito boa também não, mas, poxa. Aí, isso aqui tá querendo me colachar, cara. Vamos lá. Fazer a ponte aqui. Pra pegar mais um. Eu tô bem hoje. Hoje, hoje o dia nasceu bonito. Pra quem, vocês que não sabem, eu gravaço meus vídeos. Eu, antes de dormir, por exemplo, antes de dormir no máximo duas horas da manhã. Ai, eu controlai meu horário. Eu controlai meu horário. Antes de dormir no máximo duas horas da manhã. Eu procuro gravar dois vídeos, no mínimo. Se eu não conseguir gravar, eu gravo dois vídeos. E quando é... Ai, olá, senhorita. Morreu. E quando é de manhã... Tipo... É... E eu acordo de seis horas, mais ou menos. Aí, quando eu acordo de seis horas, eu vou gravar os outros dois vídeos. Que é... Skyward tá entre esses dois vídeos que eu vou gravar. Agora, solta esse cara aqui. Eu tô olhando pra ele. Ele tá olhando pra mim. Olá, senhor. Tudo bem? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olá. Ih, rapaz. Errou a minha agora. Cadê a flecha? Cadê a flecha? Cadê a flecha? Acertei. Tome. Vem, vem. Isso, garoto. Ai, rapaz. Ai, foi muito easy. Ganhei. Nossa. Meu Deus, que emoção. Obrigado, servidor. Eu tô milhão. Mas ok, galera. Vamos pra terceira partida. Eu já volto. Ok, galera. Começa a fazer de Skyward. Eu acho que aconteceu um bug. Ih, caraca. Aconteceu um bug mesmo. Olha os baús. Peraí. Eu tô... Eu tô no spawn. Ah, é. Ah, tá. Eu vim pro mapa. Nossa, galera. Eu vou dizer a vocês o que aconteceu. No servidor, nesse servidor, tem uma zona embaixo. Você tá pra ficar na... É tipo um quartozinho, tá? Sabe? Aí eu... Eu achei que eu tava no quartozinho ainda. E o bom nesse servidor tem todos os itens. Ok. Tem todos os itens no inventário. São iguais, são itens essenciais pro Skyward. E eu não tenho madeira, né? Eu não tenho madeira. Onde é que tem madeira? Ah, aqui tem madeira pra caramba. Aqui, vamos pegar essa madeira. Eu tenho comida também. Ah, tem um pão. Pão. E água. Estou aí sem graça, hein? Bom, não se faz isso. Eu tenho quatro players. Melhor ainda. Ótimo. Mas pelo menos é um mapa diferente. Tem um vulcão ali no meio. Que bonito. Que bonitinho. Um vulcão. Ali tem um cara. Oi, senhor. Tudo bem? Estou indo pra sua ilha. Cadê o cara? Escutei alguém voando aí. Sério, escutei alguém flutuando. Ali. Nossa. Oi, senhor. Pode ir, pode ir, pode ir. Obrigado. Eu criei os itens dele. É, eu peguei. Olha. Bola de fogo. E aí eles estão. Não sei pra que eu vou querer isso. Mas eu peguei. Ali tem cara. Não tem. Acho que tá pra cá. Todos estão pra cá. Desse lado aqui. Opa. Ninguém? Ninguém? Fazer um ponto então é seguro, né? Tô vendo ninguém. Não tem ninguém. Ok. Não tem ninguém. Onde é aquelas ilhas dali? Ó, um baú aqui. Opa. Quero a flecha. Ok, peguei a flecha. Cadê a galera? Eu vou ter passado de um em uma ilha mesmo tendo menos players. É sério isso? Então os caras devem estar do outro lado. Porque, eu lembro, quando você entra na parte de Skyward, você entra na odd, sabe? Você, por exemplo. Eu entrei primeiro. Eu entrei na ilha 1. Eu entrei segundo. Na ilha 2. Eu entrei pro terceiro. Na ilha 3. Então, eu tava na ilha 4, eu acho. Então, um dessas duas é a 3. A 3 é essa aqui. Pera. Mas eu posso ter entrado antes do cara. Caraca, eu tô confuso agora. Não. Eu fui o terceiro a entrar. Então eu tava na ilha 4. O cara tá na ilha 3. O cara tem que estar naquela ilha dali. Mas ele não tava ninguém ali. Confuso? Tudo bem. Vamos passar de 1 em 1 a ilha e eu pego nos itens. Que pão. Não. Não é o que eu tô pensando, não. Na minha cabeça, pra mim, tinha um cara já naquela ilha dali. Pera aí. Eu tô confuso agora. Tô pensando. Pera aí. Quando eu abri o balde daquela ilha, tinha balde lava lá dentro? Eu acho que... Ui. Ih, rapaz. Espero que não tenha sido comigo o servidor. O servidor fica puto com as pessoas. Tem que ter cuidado, galera. Quando você jogar no Skyward, você tem que ser amigo do servidor. Olha. Fica a dica aí do próximo lado do Skyward. Tô zoando. Ai. Vamos, vamos. Pro centro. Aqui. Aqui. Vamos pro vulcão. Ih, rapaz. O que tem nesse baú? Visão. Pra que eu queria... Ah, vamos testar, né? Vamos ver se muda alguma coisa. Bola de neve. Bola de neve é bom. Vamos lá. Já teve o caso de um chat. Cadê o pessoal? Tô ficando preocupado. Cadê o pessoal? Galera, aparece. Ó, peraí. Isso é um ponto pra cá. Tem um cara aqui no centro. Ih, rapaz. Tem um cara aqui no centro. Olha os caminhos. Olha os caminhos. Olha todos os caminhos levando pro caminho certo. Esse é um time. Meu Deus. Corre, tu. Isso é o que dá gravar com o Pac-Man e fazer time com eles, ó. Eu falo com você. Vamos rápido, rápido, rápido. Ah, já tô vendo. Corre. Ui. Colocaram no... Entraram. Flecha. Nossa. Nossa. Derrubei. Derrubei um. Calma. Três corações. Aí, ganhei. O outro morreu como? Acho que o outro morreu queimado. Foi isso mesmo? Acho que morreu queimado na lava. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like aí embaixo. Mostra a gente pra vocês no canal. Então é isso, galera. Valeu. Beijo e até mais. Fui. Fui.